Em 2010, a Uni Carioca completa 20 anos e o curso de comunicação social 15 anos. Para comemorar datas tão importantes, o programa Tarento Carioca trouxe até aqui o núcleo de comunicação e novas mídias a ex-aluna, ex-funcionária e atual produtora da Rádio Globo, Renata Victor. Ela vai nos contar um pouco da sua trajetória. Olá, Renata, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Renata, conta pra gente como e quando foi que você iniciou o seu trabalho aqui no Nucon. Olha, eu iniciei meu trabalho aqui no dia que eu entrei na faculdade. Na época, ainda era a faculdade de Carioca, ainda não era a Universidade de Carioca. Isso foi em 1998. Aí fiquei em 98, 99, 2000, 2001. E no dia que eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu perguntei, onde é o estúdio de televisão? Que era o que eu queria fazer, era a televisão. E foi a primeira coisa que eu vim conhecer. E não existia, não era nada disso que é hoje. Era um estúdio completamente diferente, era pequenininho. Éramos meia dúzia. E ao longo desses quatro anos de faculdade, foi tudo crescendo. Enfim, o estúdio foi crescendo, as produções foram crescendo. E a gente, como aluno e os professores também, foram crescendo junto com esse núcleo que eu sou apaixonada por ele. Eu confesso pra você, aprendi muito aqui. Tenho muita saudade daqui. Exatamente o que você fazia? Você iniciou como estagiária? Voluntária. Voluntária. Fiquei um ano vindo aqui, enchendo o saco do coordenador da época, que era o Marcos. E depois fiquei como estagiária da rádio, estagiária da TV. Voltei a ser estagiária da rádio e fui contratada depois como supervisor do estúdio. Na época era um laboratório de comunicação. Ainda não era um núcleo de comunicação, era um laboratório de comunicação. Era TV e rádio, só. Quando eu me formei, no ano que eu me formei, aí se transformou num núcleo de comunicação, que incluía jornalismo e publicidade e fotografia. E aí eu fiquei mais seis meses coordenando o núcleo de comunicação. E como surgiu a oportunidade de você trabalhar na Rádio Globo? Foi prova. E foi assim. Foi suado. Eu fiquei sabendo por um amigo que trabalhava lá na CBN, que eles estavam procurando produtores, vaga para produção. E não exatamente, é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Produção em rádio ou TV é uma disciplina que a gente não tem. Mas aqui no estúdio, todo mundo tem que ser um pouquinho produtor, senão a coisa não anda. Eu falei assim, ai meu Deus, eu adoro, eu adoro, eu quero, vou fazer. E aí fui, fiz a prova, passei na primeira seleção, fiz a segunda prova, passei, fiz o processo com o RH, enfim, foram três etapas e depois uma prova de conhecimento gerais também, enfim. Foi bem suado, tinha pessoas já do mercado, mas foi bem bacana. E como é a sua rotina? Exatamente qual a sua função dentro da Rádio Globo? A rotina de um produtor. Eu costumo dizer o seguinte, o produtor é aquele que se der tudo certo, a glória é do apresentador, do comunicador. Se der alguma coisa errada, a culpa é sua, o produtor. Então é isso mesmo, certo? Então o produtor tem que chegar mais cedo, sair mais tarde, pensar em tudo, em todos os possíveis problemas que podem vir a acontecer. Como eu trabalho em rádio, toda a pauta do programa do dia, todo o material que vai ao ar, desde a música até o que o comunicador vai falar, enfim, pensar o programa, o conteúdo do programa. E o segredo de uma boa produção é você pensar em detalhes, são os pequenos detalhes. Então o produtor, além de ter iniciativa, além de ser responsável, além de tudo isso, tem que pensar nos mínimos detalhes. E exatamente eu acho que essa é a graça da profissão, do ser produtor. Embora eu seja jornalista, eu tenho há seis anos, eu estou na Rádio Globo, então há seis anos eu trabalho como produtora e trabalho no horário da madrugada. Eu faço o programa Alô Bom Dia hoje em dia, que vai no ar de três, às dez para as seis da manhã, mas já trabalhei com outros comunicadores, Jorge Luiz, Padre Marcelo, Juju, outros comunicadores. Então eu digo isso, o produtor é o primeiro a sair, é o primeiro a chegar, o último a sair e tem que pensar em tudo, antes, durante e depois. Você trabalha num dos veículos mais antigos de comunicação, que é o rádio. O que o mercado está buscando hoje de um profissional? Está buscando o que toda empresa busca, que é um profissional aberto a novos aprendizados, disposto a estar aprendendo todo dia, um profissional que saiba olhar o mercado e o mundo diferente todo dia, porque o mundo muda muito rápido, e uma pessoa que gosta do que faz. Eu acho que é isso, toda empresa, independentemente da área, é o que toda empresa procura hoje. Além de ser produtora na Rádio Globo, você faz algum outro tipo de atividade? Faço. Eu sou capacitadora numa ONG chamada UNIR, União e Inclusão em Redes de Rádio. E aí o objetivo da ONG é, através do veículo rádio, através da comunicação, levar a inclusão às pessoas. Então a gente, além de trabalhar com rádio, a gente faz outras coisinhas também. A ONG faz outras, assessoria a pequenas rádios comunitárias, projetos de inclusão social, a gente participa de alguma coisa, mas o foco é esse, é capacitar pessoas para trabalhar o veículo rádio como um veículo de inclusão. Então isso é aberto aos estudantes? Qualquer estudante de comunicação, ou que não seja de comunicação, qualquer pessoa interessada em rádio, interessada em inclusão, pode entrar em contato com a gente. UNIR, U-N-I-R-R, UNIR com dois R's. E entra no site, depois eu vou dar uma olhadinha, e é muito bacana o trabalho. E qual é o segredo, então, do sucesso profissional? O segredo do sucesso é não ter medo do sucesso, e saber lidar com as pequenas frustrações, né, de todos os dias. A gente não termina um programa de rádio todo dia assim, que programa maravilhoso, ótimo, não. Tem dia que a gente sai caramba, sou eu, a Bessa, não saio do jeito que eu quis. Então a gente tem que aprender a lidar, ter crítica própria, tipo, poderia ter feito isso melhor, aquilo não foi muito bem. Saber lidar com a equipe é muito importante, porque ninguém trabalha sozinho, e gostar do que faz, gostar muito. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Isso é importante, então, provavelmente, o seu grande segredo. E o que você busca aí para o seu futuro? Olha, para o meu futuro. Eu busco continuar no rádio, eu adoro rádio, e pretendo, se Deus quiser, em breve, entrar com mais força na nossa sala de aula. Eu quero entrar mais, ter que começar a dar aula em universidades. Já fudei uma passadinha em algumas, já dei alguns cursos, algumas oficinas, mas eu gostaria muito de, no futuro, me preparar para estar atuando em sala de aula, assim, bem bacana. Que bom, Renata. Então, eu agradeço a sua participação aqui no programa Talento Carioca. Foi um grande prazer estar revendo pessoas que passaram por aqui durante esses 20 anos da Uni Carioca. A Renata, que participou aqui do núcleo de comunicação, está aqui para mostrar que ser voluntário, ser estagiário, também pode ser um grande futuro, você pode ter um grande futuro, trabalhando aqui dentro da própria faculdade, no seu espaço mesmo, de estudo. Muito obrigada, obrigada, Renata. Obrigada, senhora. Até a próxima Talento Carioca. Transcrição e Legendas Pedro Negri